Salve galera, destine aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, chegando hoje a Uncharted 4, nosso terceiro episódio e vamos que vamos galera, a gente tá aqui pra roubar uma coisinha de um leilão né, pra ver se dá certo na realidade né. Nem acredito que saí, nem acredito que tô aqui, com você, da Itália. É, nem eu, só queria que as circunstâncias não fossem tão tensas, sabe. É, pois é. Bom, a vista ficaria mais agradável assim. Ah, mas então não é só a primeira vez aqui? Não, é tipo, a terceira. Te vi um que outro trabalho. Com o Sullivan. Então, é? Ok. Ele pulou pra caralho. Chegamos? Bem, eu acho que a entrada é por ali né. Não tem como subir naquela ponte. Bom, tem aquela viga exposta ali por baixo. Dá pra subir com a corda? Você acha que eu não consigo, hein? Ha, olha isso. Tô olhando. Eu... Errei. Tá vendo, é só saber mexer o pulso. Posso dar uma olhada? Ha, viu? É, nada mal. Por uma segunda vez. Peraí que a gente vai ter que se balangar desse lado aqui, galera, ó. Oi, caramba. Viu como é que é? Ah, que ninja. Sua vez. Uou. Lá, mano. Por cima, eu acho. Mas tá. Ah, tem um caminho aqui por baixo. Ó o bug aí, ó. Vamos trocar de lugar. Pode subir no meu ombro. Tô segurando. Ok. Ei, acho que a gente pode se balançar naquela viga. Com certeza. Tá, agora eu pulo e... E jogo o L1? Tá, mãe. Ok. Vamos lá. De primeira. Tá bom. Para de se exibir. Ok. Vamos lá, Nathan. Acho que dá pra descer e depois subir por aqui. Venha atrás de você. Ok. Ok. Cara, não é que deu, mano. Deve ficar ali mesmo. É sopravistudo? Segurei. Per modo de dire. Respira attraverso um tubo e forse não potrá più caminare. Ah, bene lista. Ei, esco messo sulla partita. Inghilterra vicente. Inghilterra? Traditore. Ei, non confondere l'orgordio nazionale con la realtà. Ok, tá tranquilo. Nossa, é bem vijada a parada, hein, mano. Jesus, você viu ele? Aquele guarda-costas estava com umas armas pesadas. Eu devia estar armado. Sam, isso aqui vai ser de boa. A gente nem vai precisar de uma arma. Tomara que sim. É, todos esses anos, a gente sente falta das pequenas coisas. Tipo o quê? O cheiro de limão fresco. Tem alguma coisa aqui, será? Acho que prendeu. Tá, acho que aqui tá pra... Nossa, o pior que deu, mano. Vem, pode descer. Ah, eu não lembrava que o chão assim doía tanto. Cara, nem me fala. Não tá bem velhão, né, mano? Outros tesouros que você achou. O que eu perdi? Tirou algumas fotos, pelo menos? Não rolou. A Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou. Que pena. Mas eu tenho uns desenhos. Quando a gente voltar, eu te mostro. Tem uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos. Mal posso esperar. Aí agora, mano. Lascou? Com certeza tem... Ah, achei já. Ah, aqui ó. Olha que doideira, galera. Olha isso. O cara se escorrega ali, é tchau. Fala. Tá, eu vou indo, acho que... Ah, não dá. Acho que vou ter que ir bem devagarinho aqui. Isso parece impromissor. Você quer dizer, é precário. Melhor impossível. Só tô no alto aqui. Tipo, um passo em vão já era. Beleza. Beleza. Caramba, agora lascou, mano. E aí? Que chato se você errasse agora. Seria mesmo. Ah, é correto. Mas eu nunca erro. Cara, me surpreende não ter gente, é tipo, via dessas partes, sabe? Então que... Tipo assim, eu acho que devia ter alguém aqui, tipo, vigiando essas partes. Valeu. Nathan. Nathan. O que foi? Ah, é. Ok. Tudo bem? Sim. Tô bonito? Hã? Tá parecendo um galã de cinema. Vamo lá. Certo. Logo atrás de você. Sully? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Lembra do meu falecido irmão, hã? Victor. Minha nossa. Quinze anos. É. Bom te ver vivo, Sam. Uhum. Vamos, ah, manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim, ah, por falar nisso. O quê? Hã? O que que foi? Vem cá, vou mostrar uma coisa. Dá uma olhada. É a cruz do Avery. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo pra começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo... Tipo, sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz... E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda, é só esperar a luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação. A elétrica. Fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar a energia. E pegar a cruz no escuro. Mas tem um gerador de emergência. É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Escusate, senhora. Antipasti? Tudo bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. Um garçom não seria notado. Pode funcionar. Hã? Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou pra sala do disjuntor cortar a energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Entendido. Certo. Viu? A gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Beleza. Me segue. Vamos pela adega. Caramba, que plano, hein, mano? Não tá, Victor. Você tá muito bem pra sua idade, gerenci. Valeu. É que eu virei vegetariano. Sério? Ficou maluco. Claro que não. Cara, é só gente ricona aqui. Cara, que limpa o negócio com dinheiro, mano. Olha essa casa, mano. Caramba. A adega fica por aqui. Vamos. Nossa, que lugar chique. Mas claro que tô com essa droga de tecno-europeu. Vamos sair bugado, mano. Deixa eu passar aqui, filha da mãe. Sai, sai. Me despede. Chegamos. Chegamos. Certo. Vamos nessa. Droga, tá trancada. Merda. Ela tava aberta. E agora? Dá pra roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Não. 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 Viram aquilo? Cartão atrás, bolsa esquerda. É? Deixa comigo. Ou, 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 ou. Querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. Caramba. Será que eu vou ter que bater a carteira do cara? É difícil, mano. Ela tem que ficar olhando, ó. Queada mãe, cara. Peguei. Achei da hora o jeito que a gente pega a carteira. Quer dizer, não que seja legal isso, né? Mas é interessante. É um prazer ver profissionais trabalhando. Ok. Certo. Vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Noza, Otto. Oi, Victor. Olá, Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez, eu dou um passo à sua frente. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem o uniforme. É. Sabe como é. De vez em quando o trabalho faz a gente se embonecar. Aliás, você ficou lindo. Nada mal. Você também. Me sinto tão deslocada aqui. Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode culpar os meus pais. Eu tava indo pro bar. Você quer alguma coisa? Sim, uísque. Congelo. Eu já volto. Nate, pegou tudo isso? Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine Ross quer me pagar um drink. Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É, certo. Não teve uma briga com eles? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Tô pronto aqui. Certo. Tá tudo pronto, Sally. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Tá pronto? É. Vamos nessa. Uou. Preciso achar onde estão os garçons e o pessoal do buffet. Tenta atrair um pra fora da cozinha. Então, vamos achar a cozinha. Cara, aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalhão. O local é gigante, né, mano? Droga. Tá vendo o garçom lá dentro? Hum, é só um monte de bandido armado. Bem armado. Pra com fuzil, mano. Ah, tem um duto de ventilação, mas você acha que a gente não passa nem ferrando por ele, né? Tem uma porta aqui, peraí. Vamos lá. O que se faz a luz? A parte elétrica é ruim aqui. Será que eu trouxe a lanta? Tá, isso serve. Acho que é sempre uma boa trazer um fumante com a gente. A menos que precise correr. Ah, cara. Tô ficando meio bêbado com o vapor daqui. Bom que o Sally tá dirigindo. Bem, tem uma agulha aqui, mano. Acho que se forra daqui do outro lado, a gente consegue chegar. O que é que o Sally tá dirigindo? O acesso à saída de ar deve estar atrás desses barris. Onde vai o Sally? Isso é tudo muito raro e antigo. É, talvez vou casar-se contente com os bons vinhos. Você não tá preocupado com o Victor conversando com a Nadine? Houve umas coisas bem horríveis. Bem, esquenta com o Sally. O cara é mais malandro do que a gente. Hum. Por aqui. Interessante. Bota, tá muito escuro, mano. Olha as saídas de ar. Podemos sair por aí. É, eu consigo. Não precisa me ajudar nem nada. Estou segurando o esquerdo. Estou segurando o esquerdo. Pronto. Sai daí, filha da mãe. Tá certo. Subindo. Beleza, então. Cara, como que isso aqui não cai, né, mano? É muito menor do que parecia, hein? É bem mais empoeirado. Tch, tch, tch. Droga. Cosa portamos a quell'odioso miliardario de Deus? Ah, a quello com o parrucchino e aquela coisa no seu naso? Eu não faço por aqui. Gosta de... Gosta de... Ah, chacotura de piatti. Hehehehe. 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 Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Acredito. Eu tenho medo, não me enganço 70 horas E растendo? Quem falou esse pedido... Não consegua ver quem naquela resposta Finalmente Guarda-se Guarda-se Ar fresco, aí vamos nós Dá só uma olhada, tá vendo o prédio com a torre de rádio? Quer dizer, a torre de celular Como? Tanto faz, ali é a sala de energia Sim, tem razão, vamos ver se dá pra atravessar o portão Zema, aqui em cima, eu te dou um impulso Tá Beleza Que bom, você tá em forma Lá vai Sully, saímos da adega Estamos indo pra sala de energia Como é que tá? Sully, você tá aí? Ah, o sinal deve ser muito ruim por aqui Tomara que ele esteja bem Bingo, achei a cozinha Ah, mas é claro, tá trancada Sully, olha Talvez a gente consiga usar isso Encontrar uma janela e cair na cozinha Ah, tá aí uma boa ideia Conseguiu? Cuidado, cuidado Boa nascera Mas o que você tá fazendo? Pega leve com o serviço, é? Quê? Ele só vai acordar com uma dorzinha de cabeça Nós dois já passamos por isso, né? É Caraca, como é que a equipe da cozinha não... Sam, tudo bem? Sim, só essa calça que tá meio apertada Bom, é a moda hoje em dia Sério? Quando em Roma? Ah, porque estamos na Itália Saquei Beleza O vocal tá no interesse Detalhado Sam, você tá aí? Sam? Sully Maravilha Por aqui, galera Por aqui, galera Tô indo por aqui, mano Se tiverem ouvindo Tô quase na sala de energia Eu devo tá aí Logo mais Espero que eu não... Ó, né, mano? Vai ter que subir tudo isso aqui, mano Meu Que é muito 007, né? Bastão e tal Vai, vai, vai Ah, é a droga Não acredito que conseguiu escapar Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cenoura a bordo Reconhece alguém? Não Achei que sim, mas não E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro Não, faz um tempo que trabalho sozinho Drake já era Ah, tipo, ele morreu? Ah, não Se aposentou Eu soube que ele casou e se acalmou Bom, então não deixa de tá morto, não é? Victor Sullivan Como é que tá? Oi Há quanto tempo? Dez anos? Doze Quinze Incrível Os anos passaram E ainda estamos aqui Negociando coisas de gente morta Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios Mas sim, é o meu trabalho É um senhor de um trabalho Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite Bom, claro Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro Coisa fina Coisa boa Algum conselho sobre o que escolher hoje? É, como se eu fosse competir Mas, ah Só entre você e eu Eu percebi que mudaram a ordem E eu acho que alguém tá tentando burlar esse leilão Bom, lembra onde estamos Aqui ninguém enriqueceu jogando o leilão É por isso que eu preciso de alguém Cuidando de mim em um lugar assim Ah Olha, odeio ser eu a dizer Mas você trabalha para um americano Como? A gente se associou nessa Entendi É uma dupla imbatível A seguir faremos lances no nosso próximo item Um crucifixo ornado de madeira da Trotstead Bom, eu sei quando tá sobrando Então se divirta Espera aí, Sully Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso? Rafe Nadine acha que o seu parceiro bebeu Bloodbury de... Já chega! Para com isso! Não sei como conseguiu chegar até aqui Mas se pensa em dar lança na cruz do Avery Eu vou dizer como é que vai sair daqui Na porra de um saco Bom Você entendeu Adorei ver vocês Nate? Nate? Droga, garoto Onde tá você? Cara Eu acho que se eu passei na vida real Eu não teria como isso acontecer, saca? Porque tipo... Nossa Eu tinha que escolher a sala de energia, né? Mas difícil mesmo Eu vim pra cá Que daí a gente já pega impulso na outra Pronto Tá, e aí? Do outro lado ali? Cara Eu acho que o Nate não teria como fazer isso Se pode se... Por ele estar enferrujado, mano Sério mesmo Força no braço O vigor que tem que ter, mano Nossa, mano Eu tinha que estar treinando todo dia, mano É fácil não Cheguei a energia Bom, o choque é a vala também, né? Tá É, Neto? Sì Ah, não te pagano abbastanza Se dobbiamo far anche de letra injusta Ah, ah Eu sou Puoi dire de não Ecco o fato Oh Speriamo de non dover cambiar Altri posibilidade Cazzo, stasera Eu direi que per stasera può bastar Ma che diavolo Pronto É, Neto, vai ser meio punk fazer isso Tá, e aí? Chegamos, mano Vamos lá Onde é que eu acho a droga dos disjuntores? Com certeza tá atrás dessa coisa aqui Ah, droga Sam, Sully, tão aí? Droga, garoto Onde é que você se enfiou? Eu consegui Foi por pouco, mas Se vai cortar a energia Talvez seja uma boa hora Tá, eu preciso de um minuto Pra chegar até o painel A gente não tem um minuto O Rafe tá pra sair daqui Com a sua cruz Peraí, o quê? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui E até agora ele deu o maior lance Bem, faz um lance Com o quê? Eu não tenho essa grana Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai Chegamos a 90 mil Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz Me considerem morto É, mas se eu der o lance Estamos todos mortos Sully, você precisa ganhar mais tempo Confia Dou-lhe uma Dou-lhe duas Ah, que se dane Bene Agora temos 100 mil euros Grazie Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros Agora que já começamos Fica frio Vai sair daí num instante Assim espero 110 mil Vamos ver até quanto que chega lá Vou ter que quebrar a fechadura Mas como aqui? Agora o lance chegou a 130 mil euros Ah, acho que não Estamos agora a 140 mil Nada Droga Tem que ser uma Por aqui Uma lincade gigante E aí, cara Você tá começando Os fatos de hoje É, me dá um minuto Isso Peste que a arma também dá 10 mil euros Cavaleiros Chegamos ao valor de 100 mil euros Ah, isso Ora, ora Chegamos agora ao valor de 200 mil euros Ok, pessoal Tô na chave Prontos? Como nunca Victor? Só um segundo O lance do cavalheiro 210 mil euros 500 mil euros Vamos logo com isso Obrigada Nós temos 500 mil euros O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor Achei que teria que te matar Ok Vamos acabar com a noite dele Mais alguém? Dobre uma Dobre duas Vendido por 500 mil euros Para o cavalheiro Senhoras e senhores Permaneçam calmos A energia reserva Será ligada em breve Sumiu Anda, sai do caminho Parem ele Oh, para aquele cara O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir Você fala Spariche Sam, disse que você pegou a cruz Tô com São Dimas bem aqui Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo Trancaram o salão Os seguranças estão correndo E, Victor, cadê a nossa saída? Venho para a entrada da garagem na frente Só seguir as luzes Eu levo o carro Ah, menos mal, cara O Nathan tá fudido Pra sair daqui, meu parceiro Eu não queria falar isso, não Mas Vou pular pra lá, mano What the hell Nossa, vou tentar fazer isso aqui no stealth, mano E aí, bastardo Espera só de piscar-te subido Uma palota lá em testa Se os rossos te beccam vivo Te empiccam davante à la villa E te deixam ali por um ano Tá pra vala Calma Eu fiz certo, mano Caramba Vou tentar fazer o stealth, tá, galera Mas não garanto nada Tô bem azarado, mano Eles estão por toda parte Ok, talvez fosse uma boa Vou ter vindo armado Tá, e aí? Não, esquece, China É por ali, ó Daramba Aspetta C'è qualcosa laggiú Cosê está? Me tiro Toma E aí, trovado algo? Posso alarme? A gente subida, brava é melhor Cara, ainda bem que tem stealth aqui nessa parada Senão eu tava lascado, galera Vamos embora, mano Posso subir, será? Qualcuno ha trovado niente? No, niente É qui intorno O salão está ali A entrada da garagem Pela frente Tá, esses caras aqui Eu polei tudo, então Ok Tá tudo certo Ninguém olhou direito pra mim Vou ficar bem tranquilo E sair caminhando daqui É, mas cadê o meu terno, mano? Vai dar um beossa Se eu sair daqui assim Não tem terno Ferrou bonito, mano Tá, um cara tudo sujo Ele saindo pela porta Bem que é, né? Excuse Eu acho que você não devia estar aqui Ah, nem você? Mas quer saber Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Sério? Olha, eu fico bem lisonjado Mas eu tô comprometido Agora, se me dá licença Eu não tô de brincadeira Me dá o crucifixo Moça Sorte que eu sou um cavaleiro Porque, senão eu Você o quê? Ah, tá bom Mas fica sabendo Eu não queria isso Então mostra do que é que eu faço Caramba Não seja tão transparente Só tentando te dar uma vantagem Vem cá Agora me dá o artefato Sabe quantos artefatos já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica Deixa eu explicar melhor Deixa eu explicar melhor Tá bom, olha Eu ainda tô cansado do voo Acho que tá bom por hoje, né? Vai continuar pagando de esperto comigo? Olha, você tá quebrando umas coisas que são bem caras aqui Se não tomar cuidado, eles vão nos expulsar Parou, parou Tá no bolso, eu te traz Onde tá? Caramba, a mulher é muito brava, velho Beleza, tô no carro Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer sua amiga Anadine Ross Ela é um amor Bom, pois é, tá um caos por aqui Eles estão tentando manter as aparências Mas estão pirando Não quero apressar vocês, mas andem logo Nathan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão Procure esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo, beleza Boa que arrumei uma arma A gente se vê Letreiro redondo, mano Eu acho que é por aqui, galera Não tenho certeza, mas Nossa, cara Faz uma escalada, tipo Vou ter dúvida O que tá fazendo? O que tá aparecendo? Nathan! Pega! Espera aí, que? Ah, droga Aí! Peguei! Marquinha! Oh, mira! Você tá bem? Sim, aguentando firme Não posso ir até aí Você consegue descer? Sim, é Acho que sim Ok Te encontro na entrada da garagem Pode ir pro salão Tá, a gente se vê lá Caramba Peguei esse cara aqui, peraí Eu vou por ali, será? Calma, deixa ele até pra lá Cadê eu passo? Cara, era por aqui? É, não era por aqui não, mano Putz Tem mancada Eu fui num lugar que não podia ir, eu acho Peraí que ele vem aqui, galera Ó, daquela vez lá Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Cosa é estado? Cara, eu acho, hein Pular aqui Pular ali, ó Não é difícil, né? Era por aqui, eu acho, ó Ó, tá vindo Tem alguém aqui, será mano? Tem alguém aqui, olha! Tem alguém aqui, olha! Vai vir aqui, gordão? Tá, show! Tem um cara em cima de mim ali, galera! Tomar cuidado, a nossa, por ali agora... Um cara em cima de um, mano, sacanagem! Tá, menos mal. Vamos tentar ir pra cá, eu acho que é por aqui, olha! Eu acho que é por aqui. Ok, estamos quase no salão. Por acaso, esse carrinho não ia estar ali. Pode ter sido... Merda, hein, mano? Vamos lá, enquanto os dois... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carta disso. Tá do nada brotou um cara ali em cima, tipo, fiquei caralho, e aí? Como que você chegou aí, cara? Nossa, caralho! Nossa, Nathan! Tudo bem? Já cansei desse leilão, hein? Ah, sim, eu também. Beleza, mudança de planos. Tem muita gente tentando sair. A entrada da garagem está lotada. Merda. Qual o plano B? Tem uma ponte logo saindo do salão. Encontro você lá. Beleza, vamos lá. Entrando eles no lado, amigos! Temos que dar o f*** aqui! Tem mais um pente, é só. Pula, é! Pula, pega a munição. Não é por aqui não, né? Mas... A gente já tá ficando sem tempo. Espera aí, carasco. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já estamos ficando sem tempo. Espere aí, garoto. Esqueciam os outros. E aí já tenta pegar uma ambulância no caminho. Eu ia jogar alguma coisa ali, cê viram? Alguém pediu uma limusine? Nathan, fora de ir! Vai, 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 vai! Segura ele! Certo. Espero não ir para o inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você, imbecil. É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. O que é isso? Ah. Hoje estarás comigo no paraíso. É. O que Jesus disse, eu sou um Dimas na cruz. Certo. Mas... E esses números aqui? O que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? 1659. 1659. É o ano que Avery nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim. Mas... Então temos a data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Avery. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim. Na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a Catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O Reif está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos pra Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o Reif sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão pra lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela pra ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não? Precisamos do tesouro pra salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Contudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Ah, eu não posso arriscar. Neyta, ele está certo. As coisas mudaram. O Reif pode estar envolvido e… Eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Com licença. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu… Eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo pra sair desse jogo. Eu o obriguei a isso? Ele que quis. Ok? Ele foi feito pra essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado. O que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem. Ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom. O Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da Catedral. Isso é bom. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Sully. Sim? Escuta, estamos prontos pra ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance pra você vir junto. Bem. A menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo. Nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O que? É só que... Ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem. Vamos colocar umas flores pro Capitão Avery. Caramba, galera. Que épico, mano. Cada... Cada capítulo começa uma coisa mais da hora. Na verdade, não. Que... Galera, é o seguinte. Eu vou deixando por aqui, tá? É... Agradeço aí. Tô assistindo. Eu convido aí quem não é inscrito no canal. Se inscrever que tem vídeo aqui todo dia. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.